Lá em Picos, informação ao vivo pra você, uma vítima de uma tentativa de assalto a um comércio reagiu a uma abordagem de uma assaltante. Ele usou, gente, uma cadeira para impedir essa ação criminosa. Uma cadeira? É isso mesmo, Danilo Eliezer? Vem pra cá, pro telão do Balanço Geral Manhã. Como é que foi esse assalto? Tem até um circuito de segurança, não é isso? É com você. Exatamente, Tracy. Tem sim, porque a vítima desse assalto já foi vítima de outros assaltos aqui na região de Picos. Esse caso aconteceu lá no bairro Pantanal durante o feriado. O comércio estava todo fechado durante o feriado e os bandidos aproveitaram essa oportunidade para poder fazer vítimas aqui na região. A vítima foi identificada como Dona Rosa. Ela é dona de um comércio que fica lá no bairro Pantanal. É um bairro mais afastado aqui do centro da cidade, há cerca de 20 minutinhos aqui do centro da cidade. E ela estava atendendo um cliente quando do nada chegou esse assaltante. Ele estava com uma faca na mão, aparentemente ali despreocupado com quem poderia passar ali no local. estava usando um capacete e também umas vestimentas que dificultavam ali a identificação deste homem. Só que um cliente que estava nesse estabelecimento acabou reagindo a esse assalto. Ele pegou uma cadeira lá do estabelecimento e acabou partindo para cima desse bandido. De início, o homem ali acaba resistindo, o bandido acaba resistindo um pouco, ainda parte para cima do homem que está com essa cadeira. Mas depois ele acaba desistindo e sai do comércio sem levar nenhum pertence. A Dona Rosa, que é a dona do comércio, não expressou ali nenhum tipo de reação. Acho que até porque ela já foi vítima de outros assaltos lá no estabelecimento e até mesmo por isso que ela já implantou esse sistema de câmera de segurança para poder identificar possíveis assaltantes ali no local. Agora a polícia está em investigação, a polícia militar foi acionada para atender essa ocorrência. E um detalhe, que a sede do grupamento militar fica próximo ao estabelecimento dessa mulher. Então a polícia foi rápido até o local, mas mesmo assim ainda não conseguiu identificar esse suspeito. A polícia está investigando aí a situação, indo atrás desse homem para ver se consegue localizá-lo e consegue prendê-lo aí por essa tentativa de assalto até para poder identificar se essa foi a única tentativa ou se ele também já tem alguma passagem aí criminosa. A gente segue acompanhando isso, Tracy? Qualquer novidade eu trago para você. Agora volto com você no estúdio. Ô Danilo, obrigada pelos detalhes. Realmente o cidadão está cansado de ser alvo dos criminosos. A gente nunca incentiva esse tipo de comportamento, né? Reagir a um assalto, isso é muito perigoso. Claramente, esse cidadão teve sorte, a senhorinha também, a dona Rosa, não é isso? Muita sorte e pelo visto já acostumada com essa situação toda. É a criminalidade aí também em picos. Ainda bem que deu tudo certo, é uma história que teve um final bom, não é isso? Ao longo do feriado, esse caso. Muito obrigada pelas informações, Danilo. Eu sei que você tem mais detalhes. Daqui a pouquinho você volta aqui com a gente dentro do BG Manhã. É, gente. Esse vídeo realmente eu acho que é algo que poderia chegar a uma repercussão nacional. É, gente. O cidadão tentou de todas as formas ali impedir essa ação criminosa. Ele vê que tem a cadeira ali ao lado, ó. Ele levanta essa cadeira e faz esse sinal, né? De que vai atacar o assaltante. Ele fica ali receoso. Eu não sei se ele está armado. Eu acredito que talvez apenas uma arma branca, porque se fosse um revólver, uma pistola, uma arma artesanal, o que fosse, eu acredito que ele teria atirado, gente. Ou então ele achou que não fosse para tanto, né? A polícia está atrás, as investigações. Olha, ele tenta de todas as formas. Isso é um herói, viu, gente? Mas isso é muito perigoso mesmo. Muito perigoso. A gente não recomenda esse tipo. Pelo contrário, desencoraja esse tipo de ação, porque pode trazer um risco aí muito grave à vida de um cidadão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.